O que aconteceu na Yoga? Tenho ótimas notícias. Estou grávida. Você tem que se livrar disso? Como pode? É nosso filho. Então não pode ficar aqui. Então depois da diversão, você vai só me descartar. Eu sou nada pra você. Não reaja com medo. Seu medo abre caminho para ela. Eu só quero me livrar dessa coisa. É mais fácil falar do que fazer. Ela está te perseguindo por causa do seu medo e da sua culpa. É como uma possessão. Estou em perigo. Do quê? Você. Ele é um jovem perturbado que lida com energias muito, muito negativas. Ele é um problema. Fique longe dele. É, tia, é o meu. Você não pode vencer. Pink é morda. Olha pra mim, Pink. Por favor, acorda. Não é só uma mulher zangada. É energia gruta. Certas coisas não podem ser consertadas.